Existem quatro cefaleias primárias, primeiro a gente tem a enxaqueca, que o nome traduzido foi enxaqueca, mas vem do nome em inglês migraine, então é migrânia também, é o nome científico dessa condição. Temos também a cefaleia do tipo tensão, ou cefaleia tensional, temos as cefaleias trigemino-autonômicas, que são as cefaleias como cefaleia em salva, cefaleia hemicrania paroxística e assuncte, e também tem a hemicrania contínua, tá? Mas são o principal grupo das cefaleias trigemino-autonômicas. Tem um grupo, que é o grupo 4, que eles colocam como outras, outras cefaleias primárias. E dentro deste grupo de outras cefaleias primárias, aqui tem a cefaleia do despertar.